Você já ouviu falar da técnica 33x3? Olá, ser de luz! Olá, alma bonita, energia boa! Como você está nesse exato momento? Você acordou bem? Porque se você não tiver, eu vou te ensinar essa técnica e no final desse vídeo você vai co-criar uma nova realidade em apenas 3 dias. Olha que incrível! Porque assim, como tudo na vida é energia, como eu explico aqui para vocês, palavras e números também possuem determinadas vibrações. E a técnica 33x3, ela é super potente, porque você associa o poder das palavras e o poder dos números, criando uma força positiva e construtiva para você atrair o seu desejo, sabe? O poder do número 3 e o poder do número 9. Por quê? Se você pegar o 33x3, vai dar quanto? 99. E 99, você coloca 9 mais 9, vai dar 18. E aí você coloca 1 mais 8, que vai dar 9. Então a gente está usando a frequência do número 3, 33x3, e a gente está usando a frequência do número 9. O número 9 é finalização de ciclo e início de outro. Então, como que consiste essa técnica 33x3? Você vai escrever numa folha 33x3 a sua frase, o seu desejo, aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Mas olha só, tem um detalhe muito importante. As frases têm que estar no presente, ou seja, como se já estivesse acontecendo na sua vida. E você não pode usar a palavra não, por exemplo, não quero mais ficar doente. Ao contrário disso, você deve escrever, me sinto muito saudável. Vocês veem a diferença? Então é aquilo que você quer que aconteça, como se já estivesse acontecendo. É que eu ensino para vocês aqui no canal, é a cocriação. Eu já sinto que isso já está na minha vida. Só que você vai escrever 33x3 numa folha, esse seu desejo, durante 3 dias. Então vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Me sinto tão feliz e grato agora, que paguei todas as minhas cotas. Me sinto tão feliz e grato agora, por já ter o grande amor da minha vida. Me sinto tão feliz e grato, por já possuir a quantia tal. E aí você coloca 20, 30, 50 mil, 100 mil, 1 milhão na minha conta. Me sinto tão feliz e grato, por estar saudável. Então muita gente aí tem dores, muita gente doente. Então não foca no não quero mais ficar doente. É me sinto tão feliz e grato. Gente, olha só que legal, essa técnica, ela funciona. Porque você vai colocar uma vibração de eu me sinto tão feliz e grato, por ter reencontrado meu irmão, meu pai, por ter perdoado tal pessoa, ou tal pessoa ter me perdoado. Ou seja, aquilo que você deseja demais que aconteça na sua vida, já está acontecendo. Então você vai colocar essa energia numa folha. Então me sinto tão feliz e grato, porque eu me curei completamente. Olha a outra aqui, que legal. Me sinto tão feliz e grato, por já ter a casa dos meus sonhos. Por já estar vivendo na casa dos meus sonhos, né? E uma dica legal, gente. Quando você estiver escrevendo, as 33 vezes, eu me sinto tão feliz e grato por... E aí você vai colocar o que você quer que aconteça como se já estivesse acontecendo. É você sentir isso. Enquanto você está escrevendo, se você escrever por escrever, não acontece nada. Porque não é só imaginação. Gente, lembra que eu falo pra vocês? É você imaginar como se já fosse real o seu corpo, as suas células absorverem essa emoção positiva de você já estar com esse desejo. Porque você entra em frequência, na frequência do seu desejo. Lembra? Você está sintonizando a sua rádio, mandando essa frequência para o universo. O universo vai captar essa frequência. Então tá. Então você vai fazer. Outra dica importante. Eu só faço essa técnica antes de dormir ou ao acordar. Eu prefiro fazer antes de dormir, quando você já está naquele soninho. Porque como eu expliquei pra vocês, quando a gente está em ondas cerebrais mais baixas... Então quem tem o livro Cocriando Sonhos... Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. No livro, eu explico, tem um capítulo só falando sobre as ondas cerebrais. Então quando estamos acordados e trabalhando, fazendo as coisas, estamos em ondas beta. São ondas mais rápidas. Quando a gente baixa um pouquinho e vai pra alfa ou teta, é quando a gente deixa a nossa mente racional mais de lado, que é aquela mente questionadora. E a gente deixa o nosso subconsciente mais aberto, receptivo, pra receber essas coisas que a gente está falando, sentindo, escrevendo. Então é importante você estar em ondas cerebrais mais baixas pra fazer esse processo, tá? Porque aí a gente tira aquela mente racional que vai falar assim... Ah, deixa de ser mentirosa. Você não tem esse dinheiro. Ah, deixa de ser mentirosa. Você não está curado. Ah, você não tem o seu grande amor. Porque quando a gente está em ondas cerebrais mais baixas, o racional está mais quietinho. E ele está lá, não está questionando tanto. Então você fica mais aberto pra receber isso que você deseja que aconteça. Então seu subconsciente, ele recebe isso, ele cria essa nova crença. É aí que a mágica acontece, né? Então, importante fazer antes de dormir ou ao acordar. E aí você escreve. As 33 vezes, me sinto tão feliz e grato e realizado. Me sinto tão feliz e grato por estar com isso já na minha vida. Ok? Tem que escrever as 33 vezes durante 3 dias. Tem gente que fala, ah, pode ser em qualquer folha ou um caderno. Você pode escrever em qualquer lugar. Eu sugiro escrever num caderno. Eu tenho o caderno da gratidão. Como eu já ensinei esse exercício aqui pra vocês. Que todos os dias, ao acordar, eu escrevo no meu caderno 10 coisas que eu sou grata. Eu escrevo nesse mesmo caderno. No começo eu deixo o meu exercício da gratidão. E no final eu deixo esse exercício 33 vezes 3. Então, o dia que você tá me sentindo meio pra baixo. O dia que você estiver meio... A gente tem uns dias, né? Que a gente tá meio assim, tristinho. Você pega esse caderno e você olha o exercício dos 33 vezes 3. Você fala, caramba, eu conquistei isso. Vou fazer a técnica. Ou você vai lá no exercício da gratidão e fala, olha... Nesse dia eu fui grata por essa conquista que aconteceu na minha vida. E aí você começa a trazer emoções positivas e você sai desse estado emocional de tristeza. E você entra num estado emocional de felicidade, de alegria, de gratidão. Então, é legal escrever num caderno, tá? E enquanto vocês estiverem fazendo essa prática do exercício 33 vezes 3, não fiquem ansiosos. Porque a ansiedade, ela te deixa numa emoção, numa frequência negativa. Então, é você agradecer, sabe? A Deus, a sua divindade, por você já estar com esse seu desejo na sua vida. Então, você elimina a dúvida, você elimina o medo, você elimina a ansiedade. Você tem que usar a sua imaginação enquanto você está escrevendo esse seu desejo. Não só escrever por escrever. Então, eu vou reforçar isso aqui, porque é o que faz a mágica acontecer. É você visualizar enquanto está escrevendo isso na sua vida, para o seu corpo sentir que seu grande amor já está na sua vida. Para o seu corpo sentir que você já tem esse dinheiro no banco. Para o seu corpo sentir que você já está completamente curado. Imagine isso por 3 dias, escreva 33 vezes e sinta. O universo já é meu, como pode melhorar? Então, é escrever, é imaginar, é sentir, é agradecer, sem questionar. E caso você sinta alguma dificuldade em sentir isso, Thais, eu não consigo me sentir ainda merecedora de ter um grande amor na minha vida, ou de ter essa quantia. Por mais que eu imagine, eu não consigo sentir essa alegria. Faça Ho'oponopono. Talvez você tenha que ressignificar alguma crença negativa, ou alguma energia que está bloqueando. Então, não consigo sentir essa alegria, Thais. Porque eu já recebi aqui, eu leio os comentários de vocês, e eu li aqui outro dia no comentário, alguém falando, eu não consigo sentir essa alegria que você fala do meu sonho já realizado. Então, tem alguma coisa que pode estar bloqueando energeticamente. Então, a gente faz o Ho'oponopono. Então, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Você repete essas frases algumas vezes. Eu tenho aqui no canal Ho'oponopono, você pode ouvir. Acho que são cinco ou oito minutos de Ho'oponopono. Também tem no Spotify. Então, você coloca para ouvir, depois faça novamente. As 33 vezes e vê como é que você sente. Você tem que estar se sentindo muito bem, acreditando realmente que isso já está na sua vida. E aí, eu queria que vocês, hoje, antes de dormir, ou amanhã, ou acordar, você fizesse essa prática e depois deixasse aqui nos comentários. O que que em três dias mudou na sua vida? Essa técnica, eu já tive pessoas que, no primeiro, no segundo dia, elas já conquistaram esse desejo delas. Teve gente que demorou os três dias, teve gente que não conseguiu nos três dias, mas a pessoa falou, tá aí, em um mês eu consegui isso que eu queria. Então, não desista, apenas faça. Vamos fazer uma cocriação juntos aqui hoje? Então, vamos lá. Universo, como pode ser mais fácil, como pode ser mais leve e como pode ser mais divertido eu realizar esse meu sonho, esse meu grande sonho, esse meu desejo em apenas três dias. E não busque a resposta. Deixe a pergunta para o Universo. Só deixe aqui nos comentários. Está feito, está feito, está feito. Ser de luz, gratidão infinita pela sua conexão. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto